Design Gallery, toda a linha de taças em cristal boêmia, inclusive linha Cleopatra, um dos mais sofisticados, você vai encontrar um conjunto com 6, 10 parcelas de R$ 13,90, mas tem todos os modelos, para champanhe, para água, para vinho, vinho tinto, vinho branco, todos os modelos, para cerveja também, tanto copo quanto as taças, taças cristal boêmia, para cerveja, 380 ml, mas mais vendas no mercado, 10 parcelas de R$ 13,90. Se quiser os copos também, os copos em cristal boêmia, linha Barline, é fantástica, essa linha 470 ml, você vai encontrar, aqui é o alto, tem o baixo também, são vários tamanhos e vários modelos, os copos também especiais, olha, lançamento, esse copo é especial para cerveja, olha que legal, esses detalhes são bem legais, você vai encontrar os copos especiais para cerveja, decanter, são vários tamanhos, linha Fórum, em cristal boêmia, você vai encontrar, com taça e decanter boêmia, você vai encontrar, e as linhas também, do saca-rolho automático, olha que legal, você vai encontrar aquele saca-rolho automático, tem os acessórios também, mas olha que legal, você aperta aqui, ele já funciona com luz, abre e fecha, olha que legal, você tira a rolha, olha que peça bacana, você vai encontrar o saca-rolho automático, aqui na Design Gallery, olha que legal, copo em vidro, âmbar espelhado, com a alça em silicone sintético, olha que legal, e aqui canudinho, tem a opção do canudinho em vidro, tem canudinho também em silicone, olha que bacana, os copos novos, R$ 39,90, toda a linha, olha que legal, lugar americano, esse é aquele folha, olha que bacana, parece uma árvore, e é bem bacana essa linha toda, e os aparelhos de jantar, ou pratos avulso, aqui é uma marca IPEC, uma marca europeia, de extrema qualidade, melhor de porcelana, pode comprar avulso, são vários modelos, e as taças também, tem dourado e tem prata, com um dizer para o final do ano, com saúde, paz, sorte, brinde, bem legal, prata ou dourado, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Travesseiro toque de pluma de ganso, é sensacional, e algodão egípcio, 300 fios e algodão egípcio, você vai encontrar pela metade do preço, de R$ 199,90, por 10 parcelas de R$ 9,90, e a linha Budmire, você vai encontrar o conjunto de toalhas Budmire, dois olhos para banho, um rosto e um piso, a linha é fantástica, tem que ter algodão pré-lavada, pré-incluído, extrema qualidade, 10 parcelas de R$ 13,90, são várias cores para você, linha Budmire, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Parece cristal, mas é toda a linha em acrílico, você vai encontrar aqui na Design Gallery, traz para champanhe, toda a linha, quem tem piscina em casa, quem tem barco, tem criança, ou vai para a praia, comemorar o Réveillon, olha que legal, toda a linha em acrílico, você vai encontrar, e as jarras também, é uma mais bonita que a outra, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e as linhas também, porta de geladeira, que é bem bacana, com um litro, e a vedação perfeita em silicone, e R$ 39,90. Escorredor de pratos Maquinó, que você vai encontrar, super firme, aqui você tem a virola, é um acabamento perfeito, e o porta-talheres em aço inox, olha que bacana, para 12 pratos, 10 parcelas de R$ 9,00, tem para 16, tem para 20 pratos também, panela de pressão em aço inox, você vai encontrar aquela com visor, e essa aqui é de 6, de fogão, inclusive fogão, indução, e as panelas em aço inox, Tramontina, linha Alegra, conjunto com 5 peças, 10 parcelas de R$ 39,00, e não precisamos, linha Tramontina em aço inox, e também o galeteiro em aço inox, aquele que corta o pingo, vou voltar a última gota, olha que bacana, você vai encontrar 10 parcelas de R$ 9,00, vidro e aço inox. Talheres Fracalanza, faqueiro Fracalanza, marca desde 1884, você vai encontrar a linha Baguette, um dos mais tradicionais, linha Wolf, com 30 peças, olha que bacana, em aço inox, Wolf, 10 parcelas de R$ 29,90, também espátula, olha para polo, para torta, Wolf, R$ 39,90, e aqui a linha House Concept, em aço inox, naquela linha Dourado Mate, 10 parcelas de R$ 19,90. E os potes em vidro boro-silicato, pode levar ao congelador, ao forno elétrico, forno de micro-ondas, forno a gás, olha que bacana, você vai ter toda a linha, e a vendação perfeita, esse lúdia a partir de R$ 19,90, e os potes abrem e fecham fácil, olha que legal, você abre com uma mão e fecha com toda a facilidade, tem de 800, tem de 600 ml, R$ 29,90. E estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas aberturas para você, nas redes sociais, número 3, próxima Conselheiro Neves Design Gallery.